Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita de autoria minha com muitos pitacos do Vida, que é a carne de Bruxelas, mas eu vou explicar para vocês porque a gente pôs esse nome também, né Vida? Isso aí! Eu não fui para Bruxelas, porque a gente usou a couve de Bruxelas, aquela pequenininha, redondinha, maravilhosa, ok? Por isso que a gente pôs esse nome. E a carne vocês podem adaptar, aqui a gente está usando carne bovina, mas vocês poderiam usar qualquer outro tipo de carne, tá bom? Então eu espero que vocês gostem muito desse prato principal e usem muito ele no dia a dia de vocês, porque ele é super praticozinho, tá bom? Praticozinho! Vamos aos ingredientes? Bom pessoal, vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de mais ou menos 300 gramas de couve de Bruxelas, para quem não conhece é esse aqui, ok? O couve de Bruxelas. Aqui ele já está branqueado, tá bom pessoal? A gente já agiliza esse processo de coxão já branqueando ele. Pode ver que ele está bem verdinho, tá vendo? É um branqueamento bem certinho de ser feito, para a gente não correr o risco dele ficar opaco e queimadinho e etc, tá bom? Então, couve de Bruxelas. A gente vai usar também meio quilo de carne bovina, que é o catra, que eu piquei na faca, tá bom? É mais ou menos cubos, né? Mais ou menos assim. Cubinhos. Cubinhos. Como eu falei, pode mudar a carne, ok? Fica o critério de vocês. O pulo do gato aqui é a couve de Bruxelas, ok? A gente vai precisar também de duas colheres de sopa de ketchup. Vocês podem fazer o ketchup igual o canal, vocês podem usar ketchup industrial, brinca que tem aí vocês, né vida? Exatamente, mas eu acho que vocês tinham que dar uma olhada no vídeo lá do ketchup que a gente fez. Verdade. Porque esse tem todo tchananã que vai dar um sabor bem especial nesse receito. Exatamente, tá? Aqui a gente está usando duas colheres de sopa também de manteiga sem sal, ok? Eu sempre, vocês já devem ter percebido, pessoal, que eu sempre opto pela manteiga sem sal em qualquer preparo, seja doce ou salgado. Quando é com sal, eu até aviso, tá? Mas via de regra, sem sal mesmo, porque eu cozinho, tá bom? Porque eu cozinho é ótimo, mas tá bom. A gente vai usar também 100ml, tá? De caldo de legumes. Aqui é artesanal, feito aqui em casa, mas vocês podem comprar também, não tem problema nenhum, tá? 100ml. 1 colher de sopa de molho inglês, tá? Molho inglês. Vamos usar também 90g de chocolate meio amargo. Sim, chocolate meio amargo, ok? Optejam pela marca que vocês quiserem, mas o meio amargo é o melhor pra se fazer qualquer produção salgada, tá? Vamos usar também 1 colher de chá de... O que que é isso aqui, vida? Você sabe? Você lembra o nome? Mostarda anciã, de João, anciã. É aquela que tem as sementinhas, tá? É uma colher de chá. Ô, vida, não fez isso de casa hoje. Não, nessa não tava presente no meu negócio. 100ml, 100ml, 100ml de cachaça envelhecida. Aí, né, vida? O pessoal pode escolher. Sim, pode colocar um whisky, pode colocar um coiaque. Exatamente. Tá? A gente vai usar cachação mesmo, tá? Só não optem pela cachaça branca, porque ela é muito ácida. Muito ácida, exatamente. A gente vai usar uma colher de sobremesa de pimenta calabresa, né, vida? Porque esse aqui é um dos pitacos do vida, tá bom? Taca pimenta. Isso. O quanto baixo de sal, aqui eu tô usando Himalaia, rosa, moído. Você também, quanto baixo de pimenta, o meu mixzinho. Taca mais pimenta. Lembrando que o meu mixzinho é rosa, a rosa, a do reino preto e a branca, tá bom? Vou usar também um mix de ervas finas, tá bom? Ervas finas. Uma colher de chá, quer dizer, de sobremesa. E aqui eu fiz um pupurri, tá? O que que é o meu pupurri aqui? Eu coloquei uma colher de chá, graúda mesmo, aquela bem cheinha. De grill, tá? Do grill, tempero grill. Também uma de lemon piper e uma pitada de canela, tá bom? Canela em pó. Então, esses são os temperos e todos os ingredientes do preparo de hoje. Agora vamos pra panela. Primeira coisa que eu vou colocar aqui na panela, pessoal, é a manteiguinha. Vamos ver se tem a manteiguinha. Vamos ver se tem a manteiguinha. Vamos ver se tem a manteiguinha. Já vamos pôr a carne, tá bom? E assim que ela derreter completamente, ela vai tá borbulhando bem quente, a gente vai vir com a carne. Agora, fogo médio alto. Vamos dourar essa carne. Quando ela começar a ficar mais esbranquiçadinha, pessoal, é onde a gente vai pôr a nossa cachaça e deixar evaporar, tá bom? Logo em seguida, eu calço. Então, vamos lá. Ainda não tá bom. Vou aumentar um pouquinho mais o meu fogo. Nessa hora, pode aumentar, porque daí cozinha melhor a carne, inclusive. Dá pra ver aí que começou a ficar... Puxar pro esbranquiçadinho, ó. E aí? Viu? Tá ficando mais esbranquiçadinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar a nossa cachaça. E é bastante mesmo, porque eu gosto dela, tá? Então, pode pôr ela, se eu for uma. Vai evaporar todo o álcool. Não tenho medo. Agora, eu vou esperar evaporar bem aqui. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar, pra continuar o processo mostrando pra vocês, tá bom? Pronto. Bom, pessoal. Agora que reduziu bem o álcool, que a gente sente o cheiro aqui na cozinha, a gente vai colocar agora o nosso... Caldo de legumes? Caldo de legumes! Minha vida tá ligada. Tô esperta, tô esperta. Isso, vamos dar uma mexida, fogo médio agora. Porque a carne tá bem seladinha. Bom, pessoal. Agora eu vou colocar o chocolate. Ele vai derreter aqui o chocolate. Por isso, meio amargo, hein? Não esqueça. Vou colocar o molho inglês. Também conhecido como molho de Walshaw. Todos esses aromáticos aqui que eu fiz, tá bom? Então, aqui a gente tem o grill, tem o lemon pipe, a canelinha. Vamos pôr a calabresa. A mostarda anciã. O mix de ervas finas e o ketchup. Ketchup, né, vida? O ketchup da chef. Da chef. Pronto. Mas se o pessoal não tiver o da chef, pode ser. Se o pessoal não tiver o da chef, vai lá, aprende a fazer, faz o da chef, que vai ficar mais gostoso. É. Eu tô dando a dica só. Só, né, vida? Eu tô dando a dica. Agora, a gente mexe bem, aumenta o fogo médio agora. O chocolate tá quase totalmente derretido aqui. Olha que lindo que ficou a cor do nosso molho. Né, vida? É. Já tem uma contínua não a mais aqui. Não coloquei nenhum sal, nem pimento, que eu vou deixar pro final. Agora que ele já tá fervendo aqui, eu já vou colocar a nossa couve de bruxelas branqueadinhas. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que nesse momento a gente vai acrescentar um pouquinho de água filtrada. Mais ou menos 50 ml, tá bom? Pronto. E agora a gente vai misturar tudo e vai deixar fervir um pouquinho, ok? Porque a couve de bruxelas vai absorver todos esses sabores, tá bom? Então, deixa eu pegar o meu pegador. Misturar aqui. Olha que lindo, ó. Esse prato acompanha muito bem uma massa, um dente, um arroz branco, um arroz pilaf, ou qualquer outro complemento que a gente já deu aqui no canal, hein, pessoal? Agora é só eu deixar uns dois minutinhos pra couve de bruxelas absorver todo esse caldo gostoso. E aí a gente vai corrigir agora o sal. Corrigir, vamos dizer, né, gente? Porque a gente não colocou. Então a gente vai pôr o sal e a pimenta. Eu já vou adiantar um pouquinho. E ele já tá aqui, vamos pro fogo médio baixo. E aí eu vou pôr um pouco de sal. Depois eu corrijo. E a pimenta do mix. A gente já pôs calabresa, mas é bom a gente pôr um pouquinho mais. Porque aqui em casa o povo dói uma pimenta. Taca pimenta. Taca pimenta. Então eu vou misturar bem. Aqui. Vou provar pra ver o que falta e se falta alguma coisa, tá bom? O cheiro tá matador de vizinha. Tá, não tá, Vivian? Tá. A couve de bruxelas tá absorvendo tudo aqui. Vamos lá, vamos ver. Vou pegar uma pulazinha. Precisa mais nada, gente. Nem sal. Opa, a pimentinha veio. Arretada. Ô, de lixo. Ô, de lixo. Ó, pessoal. Agora eu vou colocar ele num prato bonitinho pra vocês verem e já volto. Bom, pessoal. Olha que resultado lindo. Aqui eu coloquei uns tomatinhos frescos. Cereja. Olha que lindo que ficou o nosso prato. E agora eu vou fazer a provinha, né, vida? Castiga, vida. Ó, vou pegar uma carninha primeiro. O povo tá se elevando aqui, vida. Ó, vou pegar uma covinha de bruxelas. É bonito. É o juice, juice. O juice. Se vocês não gostam do molho um pouquinho mais fluido, que é o que acontece aqui, vocês podem acrescentar um pouquinho de amido de milho pra dar uma engrossadinha, tá, pessoal? Ó, mas eu gosto dele assim. Porque se você serve com arroz, por exemplo, esse molho todo vai junto com arroz, fica muito bom. Vixe, o povo tá aqui, ó. Nossa, é muito bom. Tá quente. Maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado do prato de hoje. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.